A terceira vez, o senhor colocou palavras na minha mão. Não, não tem nem aqui ninguém. Um beijo. O senhor acabou de ser e contratei os senhores como um beijo. Não, eu não falei isso. É difícil conversar com o senhor, que é a terceira vez que o senhor me acompanhou. O senhor entendeu errar, me desculpe mais uma vez. Você veio aqui falar, tratá-los como um beijo. Não falei? Tá bom, André. Tá certo. Vamos, senhor. O resto, você entendeu o resto do mês? 100%. Então, vamos atendendo o resto do mês. Eu tratei sobre aplicação de recursos. Como e como está sendo aplicado recursos? A mesma prefeitura. Certo? Mas, eu só peço desculpa se eu chamei alguém de vez aqui. Não é essa forma que eu costumo falar com ninguém. Não acuma ninguém. Eu apenas falo para você. É a terceira vez que o senhor está me acusando de coisas que eu não fiz. Certo? Mas aí tem como começar. Como será? Não, não. Agradeço o senhor e desculpe aí.